Fala pessoal do canal Renegado X, está testando esse jogo aqui maravilhoso Vamos aqui nas configurações, vamos colocar na época primeiro para ver Sincronização vertical está desligada, lembrando que eu estou testando esse jogo aqui, está com DLSS Vou tirar, 3.3 desliguei também, não vou ligar agora Lembrando que está no modo épico Sem mim, os olhos são marbles, nenhuma escuridão que eles veem As linhas se veem garbadas, nenhuma flúria que eles sentem Nenhum sangue, nenhuma alegria, morte não para medo Vamos cortar aqui, porque eu não sei se dá para cortar também Não tem como cortar para ajudar, tem que segurar aqui Meu Deus, o que é isso? Quieto! Alguém está vindo! Aquele homem com um pique, um hack e um caixão na sua boca Nós podemos te ensinar com o carro Não há esperança para ele, eu peço A criatura está perdida Vamos cortar, porque eu não tenho paciência não Para vocês quiserem ver, vocês veem outro lugar Eu não vou cortar para andar logo aqui, porque Esse jogo aqui é um jogo que eu não estou nem um pouco animado para jogar Montanha Sombrias Lembrando, não gaste seu dinheiro com esse jogo Não vale a pena Não vale a pena, não gaste seu dinheiro com outra coisa Outro jogo Vai lançar Street Fighter 6 aí Tem jogo melhor aí Tem Resident Evil 4, que você não comprou Tela Champions Mas esse jogo aqui não vale a pena não Não vale a pena Ele está maravilhoso Agora ele está no modo Epic Deixa eu cortar que eu não tenho paciência Nossa, que isso, meu Deus do céu Que que é isso? Olha Que coisa mais ridícula Quem teve a ideia de fazer um jogo desse, meu Deus do céu Olha 1080p aqui está rodando bem Está sem Está sem o R3 ligado Sem nada A média ali, olha 110 FPS Meu Deus do céu O que que ele faz? Pula Entra no modo furtivo Entra no modo furtivo Será que que é isso? E volte para sua caverna Meu Deus Que que é isso? Não sei disso tanto Esse jogo pode ajudar ainda Olha Vocês reparem ali na linha do frame time Ali, olha Olha Para mim não está nada Para mim não está nada legal O HP está 98% Está no modo épico Está 1080p Gente do céu Que jogo é esse? Literalmente Ele pula Entra no modo furtivo Sei lá Acho que é um modo furtivo aqui Meu Deus Que que é? Parece um cracudo Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Olha lá Que fogo queima Foguinho queimou ele, tadinho Ai meu Deus do céu Desconectou o controle aqui Daí RT mais A Pular longe Ai meu Deus do céu Que jogo Puxa para cima Que jogo A Ai meu Deus do céu O que é isso cara? Que jogo tosco. Tem que correr? Tem que correr por isso. Descer? Descer para quem? Vamos de novo. Tem que correr. O que é isso cara? O que é isso cara? Por que? Você sabe por que. Pule em direção a um parede que possa ser escalado. O que é isso cara. Ah, tá lá. Gente do céu, esse jogo é o que eu tenho que fazer aqui abaixo Um pouco debaixo do mundo Olha esse jogo Vai mais pouco Não tem bagulho, não tem precioso, e o olho sempre está assistindo Agarrem-se na beirada de baixo Gente, esse jogo é louco Nossa, meu deus do céu A pergunta é quem permitiu que fosse feito um jogo igual Tinha tantos personagens mais interessantes Legolas Bota Gandalf Até Aragorn Mas Esmeagol Ah não Ah não Tinha tantos personagens mais interessantes Quem aprovou um negócio desse O cara que olhou o jogo e disse Nossa, vai ser uma ótima ideia lançar esse jogo Nossa, esse jogo vai ser muito bom Olha esse jogo Vai fazer um sucesso Eu queria entender que ele teve essa ideia brilhante Porque não é possível Não sei onde tem que ir Não sei onde tem que ir Acho que é lá Acho que deve ser ali Vamos lá de novo lá Não sei se é aqui mesmo Será que tem alguma coisa aqui que vamos ver? Será que tem um segredo aqui? Olha aqui Olha aqui o efeito da água Que coisa linda Isso aqui Nossa Isso aqui é o efeito da água Olha isso Meu deus Não Olha isso Meu deus Me jogo ruim Ah aqui ó Sem apoio Cuidado Um orc 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 vive lá Sim Hidindo do great eye Nós pensamos Vou ligar o orc Vou ligar o rei treco aqui Deixa eu colocar na época agora Aqui ó Tá na baixa Vamos aplicar aqui Agora que eu vi Long gone Quando nós tínhamos O orc Long dead Achei que tava na alta Mas não tá não Tá na Tá na Tá na Deixa eu olhar o FPS Que tá na Na baixa Agora tá na Vamos ver como é que tá aqui agora Agora tá na épica 101 FPS 98 E continua É um lixo esse jogo Olha para o desenho Você deve ter tido amigos Uma família Eles nos derrotaram Nos derrotaram Nos derrotaram Eles nos derrotaram Eles nos derrotaram Deixa eu ligar o rei treco O rei 3 Liguei o rei 3 Está desligado Vamos ver se vai mudar alguma coisa Vamos ver se vai mudar alguma coisa Esse jogo aqui Ixi ligou o rei 3 Travou Vamos ver Olha o FPS Meu Deus Olha o rei 3 Olha o rei 3 Se ligar Vamos ver se vai mudar É o nosso birthday Sim É o nosso birthday É o seu birthday 36 FPS 1080p Na 3070 Ti Um jogo lixo desse Olha aqui Olha o FPS O que é o mais? Pelo menos 51 FPS Agora No rei 3 Para mim Não tem nada É nada diferente Apenas Só para pesar e não dar nada É brincadeira Não sei lá onde estou aqui agora Até desanimei agora Um jogo ruim aqui olha isso meu deus agora mudou o testo nem sei se eu vim daqui nossa olha o stunter da 17 20 olha olha o time horrível meu deus gente do céu não compra esse jogo eu vou parar por aqui eu vou eu vou ligar o dlss agora ligando dele sd lss me tenta penha é o cúmulo do absurdo para ver se melhora isso aqui porque olha ligar né vou pôr na qualidade para ver se melhora o fps aqui olha melhorou mas pelo amor de deus e lembrando que nós estamos na configurações épica se você quiser baixar aí a qualidade é só para testar mesmo esse jogo é muito ruim não compra esse jogo não não é um jogo feio olha o cremitein ali ó meu deus Isso vai vir aqui no rosto. Que jogo ruim, meu deus, correu na direção da parede, qual a parede? Vamos mudar aqui agora, DLSS, vamos colocar... Tá no modo, tá no modo, eu tô ligado, não, não tá ligado LLSS, como que não tá ligado? Vamos pôr aqui, ó, com o modo qualidade, clicar, isso melhora, ó, já melhora bastante, só que usar DLSS e METAP, é um acúmulo do absurdo, não tem nada demais, não tem nada bonito, nossa, olha o stunter, meu deus, Vamos ver como é que tá as configurações de novo, tá no EPICA, estamos com nível qualidade, E o rei 3 tá ligado Aqui ele está! Filho pequeno espinho, ele vai dizer os Wraiths e gritar em nós Vamos aqui, ó, se você quiser jogar... Vamos travar 60 aqui, que é um jogo 5W, vamos ativar o Vsync aqui, Vamos ativar o Vsync, pra você que joga um jogo 5W, não precisa jogar com FPS travado, Vamos deixar no modo qualidade, pra ver se melhora, ó, fluidez, monitor meu aqui é 165Hz, Ah, deu uma melhorada, ó, Não sei onde eu tenho que ir agora, pra variar, aqui, deve ser aqui, ó, Não sei onde eu tenho que ir agora, pra variar, aqui, deve ser aqui, ó, Não travou o Vsync, pera aí, deixa eu, deixa eu travar o Vsync de novo aqui, Que não travou, Não, tá ligado no meu monitor, desculpa, meu monitor aqui é, é 165Hz, por isso que ele, Ixi, morri... Por isso que ele tá travado ali, é 165Hz, então pra mim... Seguindo você ia travar a 60 aí, vai ficar bem melhor, porque olha... E aí! Filthy little spy! Ele vai falar das Wraiths e gritar em nós! Que jogo lixo! Filthy little spy! Ele vai falar das Wraiths e gritar em nós! É o cúmulo do absurdo! Nãobare-prunge-os! Não upper-prunge-os! daughter-prunge-os! Got em certo. Nem sei como é que é essa flor daquele lado, para variar. Claro, para trás. Beleza. Chega o manual. Claro que ele é uma mãe, você esposa. Eles te ensinaram em uma caixa? Sua senhora só lhe deu um abraço. Cuidado agora. Sua senhora. Os orques não devem nos ver. Aí, veja? Apenas no seu neve. Ela lhe bebe. Provavelmente esqueça-lhe. Ou me arrepia do seu lardo. A senhora não se importa muito por nossa carne e boneca. Não é isso, Ufak? É, Ufak. É algo muito novo. Sua senhora, Ufak. O que é o problema, Ufak? Descubra o night shift. Devemos cortar e perder, Capitão Soprat. Devemos ele em um, Ufak. Não é bom interferir com a ladyship, Ufak. Não é bom interferir com a ladyship, Ufak. Não é isso, Ufak. Não é isso, Ufak. Não é isso, Ufak. Meu Deus, esse jogo, olha. Esse jogo. Eu não posso matar um horde que fica me escondendo lá. Ah, não é? Não! Não! Fale aqui! Stop! Game! Volta para o canal! Até os orcs são mal feitos! Pelo amor de Deus! Eles foram deixados! Não tenho paciência para pegar este jogo Este jogo é muito ruim Olha! Está com o Rei Treco ligado E é o quanto você nunca foi para o Mordor Nós nunca deixamos o rei treco Por que é isso? Vamos desligar o rei treco Desligar o rei treco Desligar o rei treco Desligar o rei treco Aplicar Vamos ver se salvou mesmo Porque está com a manide de me salvar Aí desligou Fica bem melhor Fica bem melhor assim Não muda nada Se você quiser jogar essa bomba aqui Joga com Send LSS mesmo E aí é O Spy Dois deles Dois pequenos Que jogo Maravilhoso Que jogo Maravilhoso Olha isso Que jogo Maravilhoso Não é o savior Ele não nos vê Não Não ele Não ele Não ele Não ele Não ele Não vale a pena Não vale a pena É um lixo Mal otimizado É um lixo Mal otimizado Então deixei o vídeo Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu comentário Deixa o seu like Se você viu até aqui agora agradeço Valeu e fui Tchau 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 Tchau